Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então o que é que eu falo é o Pillowman Games e hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês desta vez que eu me inscrevi para gravar um vídeo de cada vez que eu tomo dano, eu vou ter que mudar de jogo para poder jogar outro jogo e depois sempre que vamos tomar dano vamos mudar de jogo até chegar o último jogo do fim que são 8 jogos aqui nesta lista e pronto, vamos lá para o vídeo deixem like, inscrevam-se e blá 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 blá. Bom, como vocês puderam perceber pela minha intro super rápida, nós vamos fazer um desafio que é, a cada vez que eu tomar dano eu mudo de jogo, nada de muito especial. Eu vou começar com o Fortnite, que acho que vocês puderam perceber já né, eu vou aqui por Tumulto mesmo porque, sei lá, tenho aqui já um arco, eu vou evitar entrar em lutas, na verdade não vou evitar porque eu quero despechar logo a vida. Humildade. Oh, temos aqui uma SMG, gostei, gostei, gostei. Ok, alguém está-me a targetar, isso não é bom. Opa, tem um bot ali e é um inimigo, tem um inimigo ali. Não, 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 não. Não, 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 não Brawlhalla Vai ser assim Se eu cair do campo de batalha Conta como se eu tivesse tomado dano, ok? Vamos aqui com o nosso manito Lucian Vamos lá, Brawl Uh, veio para mim Morram Isso, tu também Uh, ok, já foi um Eu consegui, talvez eu até ganhe isto Com sorte Morre Exatamente, tal como vocês podem ver O terceiro jogo é Friday Night Funkin' Toda a gente anda a jogar este jogo agora Então também tenho de jogar, né? E é assim, se eu errar, vou contar com dano Ok, eu vou fazer week 2 Que eu nunca tentei, eu só fiz week 1 Por isso, bora lá Eu aposto Vocês estão a ver o mesmo que eu estou a ver Minecraft Skywars É isso que vamos jogar Skin Danganronpa Eu gosto, eu gosto Eu gosto, gostei Adorei Ok, aqui tem uma pessoa Ué, pera Como assim? 13 barra 12 Excuse me Ok, vamos começar 3, 2, 1 Ok, estou aqui Let's go Super speedrunner Minecrafter Apanhador de coisas De baús Ok, é melhor não desperdiçar isto Uh, uma espada de diamante Obrigado, eu fico com ela A trocar aqui isto Por isto Eu não posso tomar dano Não se esqueçam 2 segundos later Não Let's go O quinto jogo E penúltimo Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 É um jogo perfeito Para isto Uh, e vamos aqui já Criar um portal Uh, vai ser Um jogador Não há ninguém a jogar isto no PC Vamos ser sinceros Bora na fábrica Z-Tech Eu gosto da fábrica Z-Tech E eu vou talvez com os Zombies Eu vou com Humiólogos elétricos mesmo Ok, já estão ali À luta Eu vou só aqui ficar Aqui assim Vou tentar só dar as minhas assistências Aqui Temos de ganhar 8-4 Tipo, está de boas Boa Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Eu vou tentar ir para aquela carnívora ali Ver o que é que está a acontecer ali Ai não, caí Eu não queria também ficar só aqui Escondido Não estou acostumado com a sensibilidade disto já Quando estás de mirar é muito baixa Tipo, a comparar com o Fortnite e o Apex E isso Não, não me tirem Não, não me tirem Não Cá estamos nós com O último jogo Que, já É Brawl Stars Let's go Espero que vocês Sei lá Estejam a gostar do vídeo Bom Nós vamos aqui a combate Eu já não quero saber do passo Eu não vou ter o passo nunca Por isso Eu vou comprar aí Eu já tinha decidido antes de começar a gravar esta parte Mas, já Tenho ali um tubarão agora Muito giro, não é? Simples Não posso tomar dano Também temos que ter cuidado com a Storm A Storm é muito chata Ok Opa Tentar ir embora aqui Ah não Foge Foge muito Foge muito pequeno Leónio Ah não E foi isso Maltinha Por isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Foram esses os jogos Ah Espero que tenham gostado Deixem um like Tornem-se membros Que isso ajuda Boé Entre no meu servidor Discord Para conversarmos Para Trocarmos aquela Discussãozinha Básica Tchau Ao menos matei-o Adeus Ok Consegui focar em segundo lugar Bem melhor do que na partida anterior Que eu não consegui gravar Porque Tinha focado em último Mas já Ah Não Que eu lei E morri Ok Ao menos Vamos conseguir Será Tá 48 A 48 Não Perdemos Por pouco Estou por tão pouco Eu não acredito Por um ponto Por um ponto Como assim Morre Tu também Yay Tão divertido Tu também Yay Ya Desculpa Parece que tive a vitória GG Let's go Let's go Let's go